Fala pessoal, bem-vindo no canal de EuNaiFogames, João Manique falando E hoje galera, nesse vídeo nós iremos testar os itens que compramos no ferro velho, tá? Naquele vídeo aí, o último vídeo, vou botar o cardzinho aqui Que nós compramos tudo isso aqui ó, lá no ferro velho E também de brinde galera, eu dei uma passada no ferro, foi outro ferro velho no outro dia Eu coloquei, se eu não me engano, no shorts aí no YouTube que vocês viram o gabinete que eu comprei Não, na verdade, no bazar Cara, bazazinho ó, prechona, é bazar galera aí ó Só que antigamente era aqui, tá? Ficava as partes de informática Pra você que está procurando chaves de Windows 10, Windows 11 e Office A GVG Mall está com ótimas promoções, link na descrição Logue no site com sua conta, escolha o produto Utilize o cupom de desconto DG25 para 25% de desconto Depois de você ter feito sua compra, basta ativar o Windows 10 E lembrando, após ativar o Windows, você consegue fazer upgrade pro Windows 11 de forma gratuita Sem perder a sua chave, tá? Link na descrição com o cupom de desconto DG25 para 25% de desconto Aqui, só que não fica mais E agora a gente vai pra ali, pra baixo Olha só onde? Caraca, bem na pista Aqui tá o McDonald's galera, ó Ali meu parceiro, vamos lá, vamos ver se tem coisa boa Galera, olha aqui ó, caraca, olha o gabinete pessoal Gabinetezinho maneiro aí Só não tem nada Mas eu já tive esse gabinete aqui, é o X-Predador Olha galera, esse mousezinho aqui da Raze, ó Aí ó Ih, vou separar já galera, aí ó Cheio de botãozinho aqui, ó, comenta aí Que mouse é isso? Só que é o que não falta galera, ó Muito cabo, também Cabo de impressora Aqui você basicamente acha tudo De um pouquinho Tem até um controlezinho aqui, ó Só que parece ser de DVD Aí ó Melhor galera, tá sem o botãozinho, tá vendo? Dá pra arrumar nem mais Deixa eu ver se tá caído aqui por dentro Se tiver caído aqui por dentro, dá pra arrumar Não, tá não Ah não, tá sim Alguns estão, ó Outros não Tá vendo? Talvez dê pra arrumar Ó, eu dei uma olhadinha aqui, é melhor O botão tá faltando Mas eu posso encaixar um botão de outro gabinete Ele só tá meio desencaixado aqui, tá vendo? Mas aparentemente não tem nada quebrado Tá faltando duas baías aqui Aí galera Vintão Mousezinho da Raze Tá faltando acabamento Mas o gabinete, mano Galera Bazar, meu parceiro Bazar agora Pã, tá ligado? É Só usar o mouse Vamos ver se o mouse vai funcionar Beleza? Isso aqui foi no bazar E isso aqui foi no ferro velho E hoje, galera Eu vou mostrar mais com detalhes pra vocês Vou falar quanto é que eu paguei E vamos ver se vai funcionar Então, galera Vamos começar aqui com esse primeiro lote aqui Que nós compramos no ferro velho Cara, quanto é que eu paguei? Nem lembro quanto é que eu paguei, mano Eu acho que foi um total de 87 reais, 70 Nem lembro, galera Eu sei que foi Foi muito caro, não Primeiro item foi essa GT9800 Aqui, ó Tá? É... Vocês tem vídeo aí, né? No canal Eu comprei ela Por quê, galera? Porque é difícil O GT9800 Tá ruim E ela tá sem a carenagem, né? A parte do dissipador Então eu comprei Porque isso aqui Essas placas de vídeo Tá ficando difícil De você encontrar em bom estado E essa aqui Tomara que esteja funcionando, né? E eu vou fazer uma adaptação aqui Que maneira nela Comprei também Essa placa aqui Também no ferro velho É uma M3 Ela não vem com esse colher Que eu tirei Tá com um FX6300 aqui Eu vou... Caraca, tá sem espaço aqui, mano Eita, meu Deus Vou colocar aqui Comprei esta Placa de vídeo aqui, ó Da AMD, né? XFX R7 800 Series Ghost Tá aqui, ó Galera, esses itens A grande maioria Eu já passei um pincel, tá? Já limpei, já Tá? 2 GB aí, ó Já dei uma limpada Antes de fazer o teste Porque a gente pode, cara Queimar os hardware, entendeu? Então é bom a gente dar uma limpada Essa placa amanhã aqui 1155 Eu botei um processador aqui Porque pra não deixar o soquete exposto Que vocês viram aqui Como é que tava, né? E aqui em casa tá muito cheio de coisa, cara Então eu vou ter que despachar tudo isso aí Então a placa amanhã 1155 É 1155, né? É a H61 Aí, ó O processador não veio, tá, galera? Apenas a placa Comprei também Essa outra placa amanhã aqui Só que é uma 1156 Coloquei também um processador aqui Eu acho que botei ou veio junto Agora nem lembro, mano Não, botei o processador aqui Mesmo procedimento pra não amassar o soquete, tá? Mas, ó A placa aqui, aparentemente, tá, cara Tá meio suja aqui, ó Vamos ver E olha essa placa aqui, galera 776 Essa aqui eu tive que comprar, pessoal Olha o tamanho dela Cara, que placa gigante E comenta aí qual processador vem aqui, ó Olha o tamanho do bitelo Cobre, será que é um quede, mano? Será, galera? Será? Eu já sei qual é Essa memória aqui Veio junto dela também Veio, veio E olha a placa, galera Que placa linda Eu peguei por causa da placa Quatro slots de memória Dá pra gente fazer um projetinho bacana, ó Só não tinha espelho, ó Tem VGA Só podia ter um HDMI, né? Cara, isso aqui não vai dar pra botar aqui não Vou botar aqui de volta É, então isso aqui foi o item do primeiro vídeo do Ferro Velho Próximo vídeo Calma aí, do Bazar Isso aqui, galera Eu acho que, se eu não me engano, tudo isso aqui Eu não sei se foi 50 Não, eu acho que foi 57 reais que eu paguei Nisso aqui tudo 57 reais, agora que eu lembrei Foi 57 reais nesses itens aqui 57 Próximo item Ah, calma aí, calma aí, calma aí É, 57, deixa eu ver É, que galera É tanto vídeo que a gente grava Próximo item Isso aqui foi lá no Bazar Eu gravei Coloquei no short, no short, né? Daqui do YouTube Coloquei lá no Instagram E outras redes vizinhas Paguei vintão Nesse gabinete, galera Olha aí, ó Nesse gabinete lá no Bazar É, tá sem aqui Os botãozinhos Mas tá tudo aqui dentro Ih, olha só, cara O mouse da Razer Qual o mar Me fala aí Que modelo de mouse é esse aqui? Hein? Que modelo, galera? É o mouse da Razer Tá faltando acabamento aqui E nisso aqui, galera Eu paguei vinte reais Lá no Bazar Cara, vintão Mano Tá muito bom Tá um pouquinho amassado aqui, né? Bem pouquinho Isso aqui tá desencaixado, tá, pessoal? Já tive esse gabinete O gabinete é muito bom Tá aqui, ó Eita, maluco Tá aqui o potenciômetro, né? Tá aqui, ó Todas as conexões aqui dentro também Eu não sei por que tiraram aqui É um mistério Mas o gabinete, aparentemente, ó Esse aqui vai pro próximo PC Que eu tô montando do Ferro Velho Próximo PC aí Projeto aí E vou tentar vender esse PC E vamos ver quanto é que a gente vai conseguir lucrar Então já conseguimos já o gabinete E deixa eu ver mais tempo Ah, é no Ferro Velho, galera? Ah, é nesse kit aqui, ó Vocês lembram dessa fonte aqui, ó? Tinha uma fonte da Corsair Que o General comprou E essa daqui? Essa aqui tá boa Já vou adiantando pra vocês Inclusive coloquei no PC Game NVIDIA Tetan Edition Vem essa fonte aqui também, galera, ó E tá boazinha Funcionando Já abri ela, limpei E paguei R$57,00 nisso tudo Nesses itens aqui E nessa fonte aqui Cara, e a fonte tá boa, boa, boa Inclusive já até coloquei aqui no PC NVIDIA Tetan Edition Isso aqui foi Ferro Velho Bazar e Ferro Velho Isso aqui eu passei no Ferro Velho Não deu pra gravar muito, galera Que eu nem ia passar nesse Ferro Velho E comprei esses itens aqui É... Comprei essa placa-mãe R$11,55 R$11,55 Tá vendo? Placa-mãe da Pose Né? Veio com o módulo de memória Bem provável que seja 2GB Vem com o processador aqui Que é mistério Que eu não sei Lembrei de arrancar o espelho O gabinete tava completinho Aquele da Pose Preto Sabe qual é? Que dá pra mudar a frente Então veio ele Esse aqui já vou adiantar pra vocês Peguei também esse aqui Ó, esse gabinetezinho Olha o tamanzinho do gabinete Ideal pra botar batossera Core 2 Duo Esse gabinete aqui, galera Eu vou disponibilizar pra venda, tá? Do jeito que ele vai tá aqui Vou botar o batossera nele É... E esse aqui já tá funcionando Eu testei Inclusive já Vou até botar pra rolo ele Esse aqui tá legalzinho Vou ligar depois pra vocês Dar uma olhadinha Esse aí foram os itens Que eu comprei no ferro velho Vocês viram aí durante a semana E agora O que a gente vai fazer? Vamos testar alguns itens, tá? Vamos testar isso aqui Pra vocês Isso aqui Isso aqui A fonte Vocês já sabem que tá boa Tá aqui Funcionou perfeitamente E isso aqui também Só que eu vou ligar pra vocês Dar uma olhadinha melhor Primeira coisa que a gente vai fazer É ver qual processador tá aqui Eu já sei Eu já olhei, né, galera? Mas vocês não sabem Será que é Quaid, galera? Será? Vocês viram lá no ferro velho Quando a gente pegou isso aqui Eu fiquei na dúvida Falei, caraca Será que é um Core 2.4, Xandão? Eu e Xandão Ficamos na dúvida Porque, cara Olha a estrutura desse cooler, galera É um cooler Com base de alumínio Opa É um cooler bom, cara É um cooler, cara Que é parrudo Então Basicamente E teoricamente Tem que ter um processador Top aqui E o processador que tá aqui, galera É um Core 7? Não É um AMD Ryzen? Não É um Core 2 Duo, cara Aí, ó Core 2 Duo 3 MB de cast 2.800, cara Pô Que pena, pessoal Que pena Mas eu tenho um Core 2 Quad ali E olha só o cooler, cara Olha a estrutura dele Infelizmente Cara É um Core 2 Duo Prontinho, galera Placa-mãe já Toda ligada Tudo bonitinho Agora vamos ver se tá funcionando Meu parceiro Vamos ver se eu não caí no pé Garratão Será que eu caí no pé Garratão? Vamos ligar aqui Cara, pra ligar Cara, como é que liga essa placa-mãe? Geralmente Ó, tem um X aqui, ó Eu não sei se dá pra ver, ó Geralmente Ó Não é aqui Opa Ah Ih, rapaz É aqui, galera Geralmente sempre tem mais Quando não tem assim, é aqui, ó Será que vai dar vídeo? Ó, girou o cooler Ó, por enquanto nada, hein, galera Por enquanto nada, hein Tá tudo ligado certinho Tá Cepou aqui Eita Não sei se demora Acabou o VG, tá aqui, ó Nada, galera Nada Deixa eu dar uma limpadinha na memória Porque a memória, ó Tá com a colagem de tudo Memória, limpei Ó, o cooler, ó Ó, ficou mais suave Ih, apitou Ué Ih, deu vídeo, hein, galera Deu vídeo Ué Ih Ih, tá com o maior contato Ah, tá com Ah, aqui, galera Ó, tá com o maior contato Aqui Eu acho que é isso, né É aqui, ó O maior contato Mas, ó Galera Aparentemente Tá funcionando, meu parceiro Caraca Aí veio Ó, caraca Que placa gigante Aí, galera Só limpei a memória mesmo Então Tá funcionando Já tô mais tranquilo Já não perdi Perdi muito dinheiro, né Então, tô feliz Claro que tem que fazer os testes, né É Certinho, né, galera Tem que testar tudo Mas já ligou aqui Já é um bom sinal Show de bola Placa mãe 775 Funcionando Então, bora pra próxima Ah, é Não, calma aí Eu tô Ah, tô com o adaptador ali Vou, vou Vamos botar isso aqui Só pra ver O que que vai acontecer Ó, eu vou testar isso ali Depois no outro PC Que eu tô Essa fonte que não tem, tá Então Não adianta colocar aqui Porque, tá vendo Não tem E eu tô sem adaptador Beleza Então, bora pra próxima placa Próxima placa A 1156 E também esqueci, galera Isso aqui também, ó Eu comprei lá, ó, galera Até esqueci, ó É um i5-650 Esse aqui foi no ferro velho E um Core 2 Duo De 2333 Aí, ó Tá vendo Esse aqui também Eu comprei lá no ferro velho Beleza Coloquei a placa mãe Vamos ligar aqui na força agora, tá Coloquei a 1156 Ó Já acendeu aqui Isso é bom Isso é bom Cara, eu tô sem colher aqui agora Vamos ver como é que liga isso aqui Isso aqui tem um painel normal Opa, ligou Ó Ih Quantos bips? 1, 2, 3, 4 4 bips, galera Mas tá dando sinal 4 bips é o quê? Agora tem que ver O que é 4 bips? Galera, o que eu fiz aqui? Troquei o processador E botei outra memória 4 bips, cara Eu ouvi várias paradas Falando que era processador Memória Ih, né É muito variado Vamos ligar aqui de novo pra ver Ó 4 bips, galera O que que deve ser? CPU fan Processador tá esquentando Pode ser vários fatores, galera Comenta aí 4 bips O que que é? Pessoal, às vezes não tem como A gente dedicar o tempo Mexendo muito na placa Porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá Então essa placa mãe aqui, galera Não tá funcionando Tá dando 4 bips Já toquei processador Processador Cara, essa memória aqui Eu tenho certeza que ela tá boa Deixa eu botar aqui nesse slot Talvez uma boa de uma limpeza Que eu tô Quando eu espeto a memória aqui Faz um barulho de terra, mané Então pode ser isso, né Vou ligar aqui de novo 4 bips de memória, pessoal Eu, ó Eu dei uma olhadinha aqui Vi poucas coisas Mas comenta aí Bota nos comentários aí O que que é 4 bips de memória Pra eu tentar resolver, beleza? Essa aqui eu vou Querer a ajuda de vocês Vamos pra próxima Pra o vídeo não ficar muito longo Próxima placa Essa daqui é a 1,55 Tudo colocado Memória no lugar Tudo bonitinho Pan, bateria Show Energizado E vamos ver Se vai ligar Ó Ligou ali O cooler Show de bola Vamos ver Tá geladinho o processador, hein, galera O processador tá gelado 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 Tá esquentando Ó Tá girando o cooler Esqueci nada? Nada Tudo certinho O processador tá esquentando um pouquinho Porém Nada de vídeo Essa memória aqui tá boa, filho Essa memória, ó Nada de vídeo Vamos limpar aqui E trocar a memória pra ver Cara, troquei aqui a memória Dei uma limpadinha no slot Beleza? Vamos ver aqui Se agora Vai dar vídeo Ela ligou Tá ligando normal Agora vamos ver se vai dar vídeo, né Tomara que dê vídeo Se der vídeo Show de bola Ih Caraca Ih Aí galera Deu vídeo, galera 11-5-5 Meu parceiro Ué Então será Ué, a minha memória ficou ruim Aquela outra? Calma aí, galera Tá, show Essa aqui deu vídeo Deixa eu testar aqui direitinho mesmo Pra ver se Realmente, galera Que se for a outra Então tá boa Então é a memória Que aquela estranha Que aquela memória tava ruim Deixa eu ligar aqui de novo Só pra ter certeza, galera Tô cansado um pouquinho hoje, galera Hoje foi correria Aí, né Show de bola Bom Deixa eu desligar Que tá esquentando pra caramba Então, galera A placa-mãe 11-5-5 Tá funcionando, meu parceiro Caraca, galera Tô muito feliz Ainda bem, pessoal Porque a gente comprou Bastante coisa, né E tipo assim Pô, é chato quando não funciona Agora o que que eu vou fazer Essa memória aqui Ela tá funcionando, ó A outra que eu achava Que tava Não tá Aqui funcionou E aqui funcionou Essa daqui E a outra não Então, deixa eu pegar Outra placa-mãe E botar aqui rapidão Só pra ver De novo aqui a placa Com a memória Essa daqui, tá Vamos ver Já tá ligada Já na tomada E... Era essa aqui? Era essa aqui mesmo Ó Ó, agora deu mais bips, hein 1, 2, 3, 4, 5 5 bips, galera 5 bips O que que é? Cara Deixa eu trocar o processador Será que é o processador? Agora deu 5 bips Antes não tinha nada, hein Antes tinha dado 4 bips Deixa eu botar o i3 aqui Cara, eu vou até marcar Essa memória ali Que a gente mexe Às vezes com tanto Eita, encostei no lugar errado 1, 2, 3, 4, 5 5 bips Mesma coisa, galera Deixa eu mudar aqui os lotes Tá pitando mais, né 5 bips agora, galera Missão pra vocês aí O que que é 5 bips? 1, 2, 3, 4, 5 5 bips O que que é? O processador tá esquentando Cara, deixa eu botar outro processador Troquei o processador Mesmo assim 5 bips Galera Vou precisar da ajuda de vocês Ajuda aí Ver o que que é Será que é bateria descarregada? Não sei Deixa eu trocar a bateria Que sai Sei lá, né, cara 5 bips agora, ó Muito estranho Tem esses Esses jumpers aqui, ó Tá vendo? Pra limpar Tem muita coisa aqui, galera Só que fica difícil, né Então Vou precisar da ajuda de vocês Caralho, o processador tá fritando Vou precisar da ajuda de vocês Mas deixa eu Fazer o último teste aqui Deixa eu mudar aqui Botar nesse último Escuta só o barulhinho de terra, ó Ó Ó Tá fazendo um barulhinho de terra, tá? Então significa que tá sujo O videozinho vai sair meio longo Mais longo, hein, meu parceiro Mesmo assim, galera 5 bips Beleza? Missãozinha pra vocês Agora era 4 Agora é 5 bips Vamos pro próximo teste Próxima placa mãe A M3 Engraçado que eu tenho Uma placa igualzinha Ela aqui, ó É, meu parceiro A M3 Essa aqui tá com FX6100, ó FX6100, tá? Vou botar aqui o Coolers Memóriazinha Aquela que eu tenho certeza Que tá boa Vamos ligar aqui Liguei aqui Pã Acendeu a luzinha Bom sinal Show de bola Agora vamos Tentar ligar Opa Girou o cooler Show de bola Girou o cooler Vamos ver se vai dar vídeo Deu vídeo? Caraca, galera Deu vídeo Deu vídeo, galera Deixa eu ver aqui Calma aí Pessoal Essa placa aqui Eu tinha colocado só O que? Eu troquei o cooler Por quê? Cadê o cooler dela? O cooler tá todo zoado Então eu troquei Pra poder testar Mas eu não Galera, eu não testei E tá funcionando, galera Calma aí Vamos ver aqui O outro slot de memória Porque eu tô com Outra placa Que é essa daqui Essa aqui foi De outra caçada Que eu não lembro É, tá vendo? Tá até com um sample Aqui Cara Muito doido, cara Cara, galera A gente se deu bem Basicamente o quê? Só uma placa Que não funcionou Então Aparentemente Tá funcionando Vamos ver Se o segundo slot Porque essa aqui Já foi a FX Já dá pra montar Um PCzinho game Maneiro Pô Eu falando bem de tu Deixa eu desligar aqui Por quê que acontece? Eu lembro que Eu tinha um negócio aqui Que às vezes É um tipo Meio que um mal crônico, né? Por isso que às vezes O pessoal joga fora O pessoal A memória tá aqui Tira aí Não funciona Liguei de novo, galera Vamos ver aqui agora Calma aí Liguei Ó, tá vendo? O ideal é a gente fazer Um teste o quê? Testar tudo na placa Tá? Deixa eu ver agora Deixa eu jogar pra cá E essas placas Também costumam Dar um erro intermitente Pessoal Às vezes tem alguma Alguma coisa ruim Cair Ela funciona Às vezes não Deu vídeo E agora não parou Cabo de força Tá vendo? Caraca, cara Essas placas são doidas, cara Assopradinha aqui de leve Eu tô sem álcool Eu tô sem limpar contato Meu limpar contato acabou, galera Então, alô em Plastec Vou mandar mais aí Vamos ver aí Dá uma limpadinha na memória Tinha dado vídeo, cara Caraca, pessoal Deixa eu jogar um pouco de álcool Soproblick aqui E já volto É, galera Fiz de tudo aqui Primeira vez vocês viram Deu vídeo, né? Aí eu mudei a memória aqui E agora não quer dar vídeo mais Troquei o slot de memória Cara, essas placas Essa placa aqui, cara Eu tenho duas dela Por isso que eu já fui Já testando Essas placas Geralmente ela dá Problema na memória E erro, tipo assim Cabuloso Às vezes funciona Às vezes não funciona É normal Tu viu? Que é praticamente A mesma placa Com poucas diferenças, tá? É, infelizmente Essa dali, cara E como tá assim, galera Geralmente Mesmo se funcionar A gente não leva Não leva muita fé nela, não Porque, né? É, tá meio opcionando aqui Também, tá? Mas infelizmente Essa placa aqui Ela deu vídeo Mas não tá legal E não quer dar mais vídeo Beleza? Então bora pro próximo teste Vamos pra outra Falta aqui A1.55 Próximo teste LGA1.55 Da Pose Tô usando aqui A memória mesmo Cara, e tal Tipo assim Olha aqui Sujo, meu parceiro Sujo Tem que dar uma limpeza aqui Boa Mas vamos testar assim Qualquer coisa A gente pega Bota outra memória Que eu sei que tá funcionando Tá? Vamos ver se ela vai dar sinal Ali girou Ah, tá Girou ali, ó Aqui não girou, não O Cule não girou E... Não deu vídeo também, não, tá? Ih, deu vídeo Ih, galera Ih, deu vídeo Deu vídeo, galera Ou seja, tá bom Travou na BIOS Deu vídeo Pelo menos deu vídeo Mas, ó, o Cule O Cule não tá legal, não O Cule tá meio zoado Galera Deu vídeo Mas, calma aí Eu, como eu mexi aqui Deixa eu ver Deixa eu desligar aqui Deixa eu mexer na memória O Cule não tá 100% Vocês viram que ele tá parando? Eu não sei se talvez pode ser curto ali Não sei Vamos ver aqui de novo Que ela deu vídeo Mas ela travou Porque eu acho que na hora Que eu vou botar o Cule Mas, deu Ó, agora girou, ué Eu, hein Agora girou direitinho Será que vai... Tá parando, Cule? Ó, deu vídeo Deu vídeo Tá travado no positivo Opa, foi Qual processador é? Caraca, não dá pra... Geralmente é Cule Ó, a Cule já parou Deixa eu pegar ali o teclado rapidão Eu peguei o teclado O teclado funcionando E o processador é um Celeron Geralmente é sempre Celeron, galera E isso aqui tava no computador completo Tinha HD de 500 GB E bem provável que jogaram fora Por conta disso aqui, ó Como ele ficava ligado Aí desligava sozinho Aí o cara tinha que ligar Porque isso aqui, ó É um problema É um defeito Ih, calma aí Dá pra gente fazer isso aqui? Aqui, ó Quer ver? Dá pra gente saber se é problema Na placa ou na fonte Ou na... Ou no Culer Vamos ver aqui Ah, então O problema tá no Culer mesmo, galera Esse Culer aqui é bom, cara Bruxas Tá vendo? Cara, talvez eu vou abrir ele pra limpar Que esse Culer aqui é muito bom Tá? Mas Tá aí É... Funcionando, galera Essas placas é muito difícil É problema Tá funcionando E ela tá com o espelho Eu arranquei do gabinete Deixa eu desligar aqui Porque, né Então Ela tá com o espelho Tudo bonitinho É... Muito difícil dar ruim Tá com o modo de memória de 2 GB Vocês viram ali, né Então tá funcionando Dá pra botar um processador em 1.3 1.5 aí Tranquilão Cara, já tô feliz, galera Pelo menos a gente não gastou dinheiro fora Porque, cara A gente gastou uma graninha aí, cara Gastou uma graninha aí E lembrando que esses itens aqui, galera Essa placa-mã Vou botar um em 3 aí 4 dicas de RAM Vou botar pra venda depois Então segue nós no Instagram lá, beleza? Agora, galera O que que faltou? Ah, é o mouse Vamos testar o mouse Tá? E a placa de vídeo Cadê a placa de vídeo? Mas a placa de vídeo Será que ela vai ligar, galera? Será que vai? Ih, galera Deixa eu falar aqui pra vocês, ó Eu tava olhando aqui, ó Ó Tá faltando um capacitor aqui, ó Tá vendo aqui, ó Mas Eu vou ligar Vi aqui, não tem curto Na... Aqui, tá? Não tem curto aqui Nem aqui Cara, eu vou tentar ligar Só que ela tá um pouco Tá vendo oxidada? Isso aqui, esse capacitorzinho aqui, ó Dá pra colocar tranquilo Tá vendo que tá com solda Não tem nada trincado Isso aqui é tranquilo Essa aqui, geralmente, é uma placa de vídeo Que costuma dar problema, pessoal Tomara que ela esteja Eita, o capacitor tá bem torto Tomara que ela esteja funcionando, né? Pessoal, vamos testar isso aqui primeiro, tá? Ó Pra vocês verem Aqui, ó Que é a GT98 Também tá escrito ali, né, meu parceiro? Essa aqui é a do PC Batossela, tá vendo? A mesma placa de vídeo Tá vendo? Mesma, só que essa aqui é A placa é brilhosa Essa aqui é fosca Mas é a mesma placa de vídeo Essa aqui é a GT9800 Essa placa de vídeo Tá ficando difícil de encontrar, hein? Boa Vamos colocar ali É... Só que o ruim que tá sem dissipador E eu não vou tirar daqui Porque, cara Trabalho, trabalho Vamos colocar aqui Vamos ver se vai dar vídeo Prontinho, galera GT9800 já que colocado certinho Só que eu não vou... Cara, eu não posso dar mole aqui não Porque tá sem dissipador Pode dar ruim, tá ligado? Ali já achou Liguei Liguei, não Agora liguei Liguei Show Vou botar a mão aqui Só pra ver Tá esquentando já pra caraca, fi Vamos ver Botei no DVEI, tá, galera? Aí, tá esquentando a mão Eita Ui Deu vídeo? Não deu vídeo Nothing Nothing Pô, GT9800 Falando bem Tudo certo Será que isso tá ruim, mané? Nada de vídeo, galera Tá esquentando, hein? Não deu vídeo, pessoal Deixa eu dar uma mexidinha aqui Que ela tá meio solta Deixa eu ver se tá certinho Tá, deixa eu botar bem pra cá Show Esquentou um bocado, hein, galera Esquentou um bocado Tá, deixa eu ver Tá, show Deixa eu ligar de novo aqui É perigoso ligar assim Como tá sem Olha, não posso custar muito, não O cara já tá esquentando muito, já Pessoal, não vou testar muito, não Dá vídeo rapidinho Dá vídeo só pra me ver Vai, 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 vai Nada, galera Vou desligar Nada Não tá dando vídeo Cara, isso aqui eu vou deixar Não vou ficar te forçando, não, pessoal Porque tá sem a carenagem aqui, né Mas não deu vídeo Tá, não deu vídeo Depois eu faço um outro vídeo Quando arrumar a carenagem Só que eu não vou testar muito ela, não Porque, cara Eu não tenho aqui Eu não vou tirar da minha Que tá funcionando Mas tá aí, né, galera Se eu precisar de alguma peça Tá, mesmo se ela estiver ruim Juntinho, galera Coloquei já a R7 Beleza Coloquei o conector de força Antes eu verifiquei se tava em curto Aparentemente, nada Tá ligado aqui Liguei aqui Não saiu nenhuma fumacinha Seja que Deus quiser Girou o cooler Botei o mouse, o teclado aqui Pra caso se der vídeo, né A gente vê Vamos ver se vai Vamos, meu jovem Vamos Será que é o meu PC, mané Ó Não deu vídeo Aqui nada Tá vendo Por enquanto não deu vídeo Não, meu parceiro Será que é aquele capacitor Nada Nem aqui, ó Vamos dar a limpadinha aqui Já era pra ter dado vídeo já Vamos dar a limpadinha aqui no PC E já voltemos Ó, eu acho que essa placa de vídeo Não vai dar vídeo Por quê? Olha aqui, ó Falta um capacitor aqui Outro capacitor aqui Tá vendo brilhoso? Outro aqui em cima Então, cara Eu acho que ela não vai dar vídeo não, galera Tá faltando muito capacitor aqui Tá? Tá faltando Um Dois Tá vendo aqui embaixo Dois aqui Mais um aqui E mais outro aqui Limpei, limpei, limpei Não deu vídeo Isso aqui é o seguinte, galera O vídeo já ficou longo pra caramba Ai, meu Deus Quase, cara Eu Você arrancou Mas nunca passou, não Então, galera O vídeo ficou longo demais Eu vou fazer um outro vídeo depois Fazendo reparo na R7 Que o vídeo já ficou gigante Eu sei que tem gente que não gosta Mas Mesmo assim, galera Tô feliz Por quê? Cara Já Olha aqui, ó A maioria das placas Já funcionaram Ah, mané Faltou o mouse Vamos dar Caraca, como é que Ah, vou ver o mouse Deixa eu ver Faço pra ligar aqui Posso ver no meu Ou nesse aqui Vou ver o mouse rapidão E já volto Beleza? Só pra gente ver Mousezinho Tá? Mas já tô feliz que Muita coisa funcionou Então já vou conseguir Recuperar meu dinheiro Vou testar esse mouse aqui A placa de vídeo Isso aqui tem que fazer com calma Depois a gente vai fazer E se der bom Show Vamos fazer um vídeo Dedicado dela, beleza? Agora vamos testar esse carinha aqui Rapidão E já voltemos Cara É, coloquei aqui o mouse Acendeu a luz, hein Acendeu Mas Cadê o ponteiro? Cadê o curso? Ó, vou mexer o meu, ó Ó Agora vou mexer ele, ó Não tá funcionando Tá? Ó Aqui tá funcionando Ó Os cliques tão funcionando Olha aqui, ó Ó Bom Tava, né? Tá, ó Tá vendo? Ah Então significa, pessoal Que alguma coisa Aqui dentro Partiu Abrir Esse mouse aqui Só que hoje não, galera Hoje não Vamos fazer um outro vídeo Porque o vídeo já tá gigante, ó Mas ó O mouse maneirão, ó Cheio de botão Tá faltando aqui O acabamento aqui O fio tá meio detonado Mas, né? Esse aqui também Comprei esse Acho que foi de 7 reais Esse aqui a gente vai Tentar arrumar ele Vou fazer esses dois vídeos Aqui junto Beleza? Ah, e claro Se o pessoal souber Qual o problema Daquela placa Que tá pitando Cinco vezes Que é essa daqui, ó Comenta aí Que eu faço um vídeo Logo nos três Do mouse Abrindo o mouse Pra consertar A placa de vídeo Soldou nos capacitores Que eu tenho que ver Qual é o capacitor Qual é o valor dele E aquela placa ali Faço um vídeo Beleza? Mas claro Se vocês quiserem, galera Se vocês não quiserem Cara, nem faço Essa placa de vídeo aqui Se funcionar Vai pro PC do ferro velho Que a gente tá montando Que eu já vou botar aqui, ó Lembra aquela 156 Que a gente comprou? Vamos botar aqui Se funcionar Vai dar bom Caraca, né? Tem isso aqui ainda Pra testar, galera Esqueci, mané Ai, meu Deus Galera Muita coisa Que a gente comprou, cara Mas tá funcionando, galera Vou mostrar aqui Pra vocês rapidão, tá? Mas esse PC aqui Se vocês quiserem Esse PC aqui Eu não vou mostrar Depois a gente vai montar Aquele PCzinho lá Do ferro velho Eu vou mostrar pra vocês Vou montar nesse gabinete Se essa placa de vídeo Já tiver boa Já tá aqui Já tá com acho que 8 GB, se não me engano De memória RAM Ou 4 lá Vou montar um PCzinho Do ferro velho aqui, galera Vocês vão ver E vou ver Quanto a gente vai gastar Pagamos 20 reais Nesse gabinete aqui E na placa de vídeo Também vou botar o valor E vamos ver Quanto é que a gente consegue De lucrar Vendendo um PC Gamer Do ferro velho, beleza? Vou ligar aqui rapidinho Só pra vocês verem E já volto Então, galera Mostrando esse aqui Melhor pra vocês, beleza? Esse aqui, galera Eu vou botar pra venda, tá? Qual vai ser o valor dele? Cara, o valor disso aqui, ó 150 reais 150 reais Mais o frete Pra quem for Fora do Rio de Janeiro, beleza? Isso aqui, galera Porque eu já tenho Já meu batocelo Eu peguei mesmo Só pra, tipo Fazer um projeto mesmo Só que, cara Olha como é que tá aqui em casa Tem computador aqui Tem placa ali Tem computador aqui Não tá dando Então, e eu também Tenho que arrumar dinheiro Pra poder fazer outras caçadas Esse computador aqui Completo Completo que eu falo A caixinha 150 reais, beleza? Ó Aqui tá meio feinho Tá? Vou mostrar aqui dentro Pra vocês Ele tem um Core 2 Duo De 3 mil de velocidade Tem leitor de DVD Essas aqui As entradas que tem, ó Olha aí As entradas Tá vendo? Tem DisplayPort Exata Tem VGA Entradas de rede Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entradas USB Fora as duas da frente Beleza? Fontezinha 80 Plus Silver Vou abrir aqui pra vocês Pra dar uma olhadinha Tá? Tem que vender meu peixe, meu parceiro Tem que vender meu peixe Se não, se a gente só comprar Ó Tá abrindo direitinho A memória Tá com 4 GB de memória Hansel Acho que é 4 GB que tem, cara Eu nem lembro agora Não, acho que tá com 2 Mas eu posso botar 4 GB DDR3, tá? Tem aqui, ó 4 slots de memória Tá vendo? 4 slots de memória DDR3 4 slots de memória Não tem nenhum capacitor estufado HD Eu botei um HD de 320 GB Só pra testar o Batocera Mas eu posso mandar com HD normal Ou HD de notebook Fontezinha 80 Plus De 230 Watts Se não me engano Acho que é 235 Watts 80 Plus Ó Silver Beleza? Tudo certinho Já tá com pasta térmica Agora eu vou ligar aqui Só pra vocês verem como o Batocera Tá rodando na moral E, ó Computadorzinho Dá pra rodar várias coisas Eu sei que é um computador antigo, galera Mas, pô 150 Tipo, cara Eu acho que tá valendo Não sei Comenta aí Pessoal Esse aqui é o sistema dele Memória DDR3 Procedor Core 2 Duo 3000 É um Core 2 Duo Se não me engano É 6 MB de cache É um Core 2 Duo bom, cara É um Core 2 Duo maneirinho Agora eu vou ligar aqui no sistema Só pra vocês dar uma olhadinha Tá aí, galera, ó Na moralzinho E o bacana Que ele já tem som nele, ó O som tá vindo dele, galera, ó E tá rodando em Batocera Eu coloquei mais pra testar mesmo Só pra ver se tava funcionando Coloquei também o HD dele com o Windows É, cara Tá funcionando muito bom Acho que pra jogar Batocera tá ótimo Quem for comprar, galera Eu vou mandar com 4 GB de RAM Módulo de 2 GB, 2 GB Ou talvez um 1 Não sei O que tiver disponível Vai com 4 GB de RAM HD 320 GB Desse jeito aqui Ó, e ele é pesado, hein Prepara pro frete Se você for de outro Num lugar muito longe É, o frete for muito caro Eu racho, beleza Eu consigo abater o preço Cara 150 reais Acho que tá Cara, tá valendo, galera É Acho que tá no preço muito bom, tá E, ó Tá funcionando direitinho Roda, cara Roda Super Nintendo Ai, mas eu não quero Dá pra botar o Windows aqui 4 GB de RAM DDR3 Você bota o Windows aí Roda na moral E, galera, ó Tá funcionando bonitinho Já deixei girando aqui Já rodando mó tempão, cara Tá perfeito, galera Essas máquinas aqui Pessoal antiga É bom a gente pegar e botar assim Sistema Batocera Quem for do Rio de Janeiro, galera For buscar Eu consigo abater mais o valor, beleza? Mas tá tudo funcionando certinho Então, galera Se for mais vídeo no canal do Nifogame Se você for mais vídeo no canal Se inscreve Estoura o botão de like Nos siga no Instagram E até o próximo vídeo Valeu!